Na Nova Zelândia, câmeras de segurança flagraram uma tentativa de fuga que mais parecia um filme de comédia pastelão. Os criminosos algemados um ao outro não viram que no caminho tinha um poste e o resultado foi desastroso. Os dois tentavam escapar da corte da cidade de Hastings, onde participaram de uma audiência nos processos que respondem por agressão e roubo de carro. Agora eles também vão ser processados por tentativa de fuga.